E já aqui temos connosco o DJ Glu e o João Pedro Moreira da P.P. Records. Olá, muito bem-vindos aqui ao programa mais uma vez. Podemos aqui começar por ti, DJ Glu. Estivemos a ouvir o teu último single, Rita, que faz parte do teu novo projeto, o EP. Guris, conta-nos tudo, como é que isto surgiu, de onde é que veio a ideia do teu primeiro EP? Porquê um EP? Não nos escondas nada, vá, tudo. Deita tudo cá para fora. A P.P. Records nasceu agora, há pouco tempo. Este é o primeiro lançamento da editora, nós obviamente somos uma família e por isso é que fez sentido ser o primeiro lançamento com eles. É o meu primeiro trabalho a solo porque, já desde os da Weasel, depois um percurso longo, mas senti necessidade de ter um trabalho cá fora porque acho que, como eu quero ser DJ, quero continuar a ser DJ, mas se tu tiveres um trabalho cá fora, parece que dão-te mais crédito. Mais reconhecimento. Mais reconhecimento. Pronto, eu quero usar o trabalho para conseguir chegar mais longe como DJ e evoluir. E chamaste-te muitas participações para... Temos aqui a Rita, que era o que estávamos a ouvir, mas tens imensa gente, Dino, Carlão... Sim, basicamente são também amigos, é tudo de família e são pessoas que são muito fáceis de trabalhar porque já nos conhecemos há algum tempo. Cada um deles tem a sua particularidade e o seu carisma. E como é que foi essa reunião? Ou seja, tu fizeste beats e pensaste neles? Sim. Ou foste ter com eles e disse, olha, curtia de criar uma cena para ti ou contigo e só daí depois é que foram para o estúdio criar? Não, nenhum deles dos temas foi criado em conjunto na fase de construção do instrumental, primeiro, e depois, logo a seguir, é que fui ter com eles e aí é que trabalhámos juntos. Mas primeiro existia uma base. Uma base, claro. E depois os temas têm, estávamos a falar disso porque é muito curioso, têm os títulos das tuas participações. Sim. Não é? É o Rita... Sim, é por isso mesmo, pensam-se goodies e são eles os pequenos goodies. Só há um instrumental que é também um goodie que é meu e que tem o meu nome. Pois, lá está, também tem o teu nome. E se calhar podemos aqui incluir, não é, João, para nos falar aqui também da Parque Beat, que és um dos fundadores. Sim, a Parque Beat nasceu no parque e sempre foi a nossa ideia de tornar o parque para além de um bar com uma vista cool, estás a ver, ser um bocadinho mais do que isso e ser relevante culturalmente para Lisboa e para os músicos portugueses e daí a Parque Beat Records ter surgido. Como é que está a ser este início, este arrancar deste novo projeto? Olha, para mim também é... Eu sou músico também, mas nunca tinha metido em editoras. Pois, é tudo novo. Estive sempre do outro lado. Como é que é agora estar deste lado? Não, é bom porque tu também tens uma awareness diferente de como é que os dois lados funcionam e acho que isso é muito bom para tu conseguires depois perceber quais é que são as necessidades dos artistas e é esse o nosso trabalho de conseguir levar o artista o mais longe possível. Mas é um bocado complicado, não é, lidar com artistas no dia-a-dia. Ah, se fosse o direito. É preciso escolhê-los bem. No primeiro lugar é preciso escolher bem. Quais é que são os requisitos? Sim, qual é que é o currículo que o artista tem que preencher? Não, acho que tem a ver... Como o Miguel disse, há aqui também uma forte carga de amizade por trás. E quando isso já existe, torna-se muito mais fácil depois o processo em si. Tu sentes isso, Globo? Ou seja, a parte de haver esta intrusão com a editora, esta proximidade, facilita imenso o teu processo criativo? Ou achas que são dois intervenientes que podem funcionar muito bem independentemente? Acho que só faz sentido por ser assim mesmo, porque o João é músico, ou seja, eu não estou a falar... Às vezes há editores que é um trabalho que alguém tem e não vive a coisa e eu sei que o João vive e a nossa linguagem é a mesma. É música. Por isso, exatamente. Aliás, o João tu vives de muita coisa, não é editor, és músico, és também realizador... Também ajudamos os clipes, pronto, agora também já vais gravar os clipes todos. Por acaso, quem fez este vídeo foi a Solid Dogma e que fez a artwork toda do disco e com quem eu trabalho também como realizador às vezes. Não foi este o caso. Mas sim, trabalho como realizador. A minha profissão basicamente é esta. Ok. E agora este primeiro EP lançado da Park Beat, já estão aí a planear outras coisas na editora? Vai sair muita coisa? O que é que nos pode estimular? Olha, já temos um acordo com o Riot, do Esburaca, vai ser o nosso próximo artista a lançar alguma coisa connosco. Não um disco, mas vamos lançar músicas avulso. Singles. Sim, vamos lançar singles, mas com uma componente visual também logo. Claro, logo assim. Um convívio logo. Vai ser assim. E depois, para o final do ano, ainda vamos ter uma compilação de produtores que já passaram pelo parque. DJs produtores que passaram pelo parque. Fazer um trabalho em conjunto. Aqui também com o DJ Google, não é? DJ Luís, claro. E com outros. Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás porque eu fiquei muito curioso com o artwork do teu EP. Porque aquilo é uma... não sei se é uma desorganização organizada, se é uma organização desorganizada. E eu gostava que me explicasse o porquê de ter escolhido aquilo. É uma organização desorganizada. Porque tudo ali tem um significado. Pronto. Sim. Tudo tem um significado neste EP. E ter trabalhado com a Solid Dome ajudou bastante nisso. Que não foi nada aleatório. Tudo foi pensado. Depois, quando todos os sons têm... São seis sons. Todos têm um vídeo. E quando eles saírem todos, toda a gente vai perceber o porquê desta desorganização. Ok. Temos que esperar então. Sim. Exatamente. É porque cada elemento que ali está está diretamente ligado aos vídeos que vão sair. O que significa? E também... Exato. Estão a ver aí a capa. Cada elemento que ali está tem ligação com o vídeo. Se procurarem bem, neste vídeo já tem coisas que estão ali presentes. É impossível encontrar ali alguma coisa, pelo menos. Não é impossível. É incrível. Eu acho muito gira. Acho muito gira a capa. E também posso desvendar um bocadinho para o que aí vem se repararem. Eu, neste vídeo, estou a conduzir um táxi. E em todos os vídeos eu estou a conduzir esse táxi. Ok. E os convidados vão... E vou apanhando os convidados pelo caminho. Ah, que gira. E depois o universo onde eu estou a conduzir é este universo que está... Ok. E isso surgiu por acaso? Ou seja, tu tiveste essa ideia depois ou tu logo quando criaste o... Não. Surgiu porque eu não gosto de tudo. Eu gosto que as coisas tenham um sentido e que tenham uma história. Uma história humanitiva. E cada coisa seja pensada e que não saia assim aleatoriamente. Incrível. Daí essa ligação. Muito difícil. Temos que esperar o resto dos vídeos. Olha, mas também tens o teu em formato físico em pré-reserva, não é? Podemos... Sim, podem encomendar no site da editora. Como? Vai ser uma verdadeira goodie porque também na edição física tudo foi pensado ao pormenor, desde a bolsa que envolve o vinil até o próprio vinil, até mais coisas que lá vêm dentro. Estou. Que são surpresas. Muito fixe, muito fixe. Estou muito curioso. Então e agora? O resto de 2018 é para ir lançado. Como é que vais andar? Como é que vais andar? Vou ter uma curadoria no Noz Alive. Tenho um palco no dia 12. Isso? Sim. Continuo com a minha residência no Lux, nas Noites Cream. E pronto. E agora vai haver também o aniversário do parque no dia 14. 14 de junho, não é? Sim. Que também vou estar presente com mais de duas pessoas de peso. O Joe Kay da Selection e o Shaka Lion. Ok. Vai ser uma noite muito fixe no parque. Não sei como é que o parque vai aguentar quando vai poder. Porque vai ser uma noite muito, muito fixe. Sim. O João também lá vai estar. É impossível. É impossível também encontrarmos-te por lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa sorte em EP. Vídeos de tudo. E também para a editora e para o resto dos teus trabalhos. Que são muito obrigadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.